E aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha aqui as cabecinhas me olhando, eu não aguento não. Tô rindo dela, velho. Hoje não é descarte, tá? Ah, bom. Hoje eu tô aqui numa loja chamada Dollar Tree e eu vou ali, preciso comprar uns lenços umedecidos, e eu vou ali, dá uma olhadinha na loja, porque a loja merece, né, a visita da Sherwood. E ele aqui já tá, ó, me escomungando. Não é escomungando, ó, como que pode uma coisa dessa? Ela falou, meu celular tá acabando a bateria, e cadê o cabo? Ah, esqueci em casa. Aí eu dei pra ela o meu carregador portátil. Sim. Aí ela falou, ah, amor, como que eu vou pagar lá se eu deixei minha bolsa com o cartão em casa? Não, olha só, gente, como é que é. Eu falei assim, na maior, sabe, suavidade, amor, eu vou transferir o dinheiro aqui pra você, e você me dá teu cartão pra eu me pagar. Morrendo de medo de falar que eu tinha esquecido minha bolsa em casa, porque eu sei que ele ia falar. Toda vez, né, eu esqueço. Aí ele falou, ah, tá, pode ser. Mas por quê? Você esqueceu sua bolsa? Você esqueceu seu cartão? Esqueceu sua bolsa em casa? Eu falei, sim. Aí, mas porra, amor, toda vez eu falei, amor, não fala nada, mas você tem que falar. Eu esqueci porque ele foi pescar e ele tirou minhas coisas do carro, e minha bolsa nunca sai do carro. Ela nunca quer uma bronquinha. Aí eu falei pra ela, me pergunta qualquer coisa minha. Meu celular tá aqui, minha faquinha tá aqui, que eu carrego pra ver essas coisas. Precisa, precisa. Meu negócio de ferramenta tá atrás. Precisa tacar na cara? Precisa. Mas essa é diferente. Aí eu vou falar, ah, mas também ela tem um monte de filho. Não, porque quem trouxe as crianças, as duas de cima, foi eu, foi dividido, não tem isso. Amor... É porque você não dorme, pô. Não, eu também. Aí a companhia funciona. Mas não é, é que a minha bolsa, eu tava aqui pensando que tava aqui, porque eu fico no carro. Porque eu vou esquecer mesmo. Só que ele tirou pra ir pescar e não queria levar a minha bolsa, né, pra não deixar no carro. E ela não revisa quando é dentro do carro, tem que revisar. Agora eu tenho que fazer o Pix pra ele emprestar o cartão dele. Enfim, vamos, vamos que vamos, como que é, amor? Vamos que venha, amor? Eu não consigo, velho, jeito nenhum fazer isso. Ó, as crianças tão tudo dormindo, ó. Eles iam, todo mundo, todo mundo ia pra loja. Só que dormiram, né, amor? É, aí eu vou ter que, queria comprar as coisinhas, irmão, tem que esperar. Quer acordar, todo mundo? Não, 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 não. Não, amor, tem cheio de dormir, né? Certeza? É, tem cheio de dormir. Aí, vai com o chefinho e com o Henry, que os dois estão acordados. É, os dois estão acordados, ó. O Henry tá aqui. Ah, que bonito o Henry. E o chefinho tá aqui, ó. Você mostrou a janelinha? Mostrei. Ah, que bonito, meu cabelo. Tá bom, amor, eu vou lá, então. Essa foi grande. É rapidinho, tá? Tá. Chegamos aqui, ó, na Dollar Tree. Essa loja aqui eu nunca vim, ela parece ser bem grande. Parece não, é grande. Opa! Bom, o chefão veio, né, as crianças ficam. Gente, água. Será que esse pé aqui inteiro é um dólar? Não é possível. Será, gente? Não é possível. Tudo isso aqui eu posso levar pra fazer um teste, né? Vamos pegar carrinhos. Carrinhos, vocês brincam, tá? Fê, vamos lá na parte de... Que a mamãe quer. Depois a gente escolhe as coisinhas de vocês, hein? O chefinho tava doido pra vir numa Dollar Tree que ele não tinha visto ainda. O que tinha dentro. Ele tava em... Esse! Você quer esse? Quer esse? Esse aqui é muito basiquinho, amor. Não quer pegar um melhorzinho pra durar mais? Olha a textura. Deixa eu ver, filho. Eu nem vi. Fofinho. Tá, ó. Ah, isso daqui. Mostra isso daqui. Alguém reconhece. Ah, tá. Vocês reconhecem aí, eu acho. É de fazer... Isso daqui é assim. Legal isso aí. Sabe esses buraquinhos? Aham. Você pega o lábio e fica no buraquinho. Aí você vai rodando assim. Você vai rodando aí e faz um negócio assim. Sim, é. É bacana, né? Tem como... Olha, o Jordi que gosta desse, né, Henrique? Filho, você não quer pegar um carrinho melhor pra você, não? Olha, Henrique. Ai, meu Deus do céu. É tanta coisa, vocês têm que escolher o qual que vocês querem. Não. Isso aí é descartável, meu filho. Melhor pegar carrinho pequenininho. Olha esses aqui, ó. Olha esse. Tem que levar pra Apolo. Olha esse, Henrique. Que bonito. Esse não? Olha lá. Achou? Você quer esse? Quer esse. Você quer esse? Ele quer esse. Vamos escolher um pra Apolo? Ó. Esse. Ó o verde com a Apolo. Não, filho. A mãe já pegou. É um carrinho pequenininho, filho. É uma coisa simplesinha, cara. É, é só uma lembrancinha. Agora tem que levar pro Jordan. Gente, sabe o que eu achei legal? Essas coisas aqui, ó. Que tem, ó, cadeirinha. Que tem mesinha. Pra casa de boneca da Cristal lá. Olha como é que é legal. Filma de perto pra câmera ver. Hum... Verdade. Mas se eu levasse, criança vai consumir isso aqui. Vai sumir, ó. Os negocinho dela. Cheguei na parte de produto de limpeza. Deixa eu ver o que eu tenho que levar aqui, gente. Eu precisava de alguma coisa. Só que engraçado. Quando a gente chega aqui na loja, a gente esquece. Deixa eu ver. Ah, esse negócio também é cheiroso. É maciante. Só que eu tenho um monte. Não sei se vale a pena levar, não. Vem, meu amor. Vem. Tô perdida, mamãe. Não sai que leva. Não. Lá. Lá no alto. Lá no alto. Aqui, não. Deixa eu ver o que tem mais aqui, ó. Aqui é decoração, vela. Isso aqui é papel toalha? Deixa eu ver. Papel toalha. Vou levar. Tô precisando. Esse? Legal esse. Ó, cheguei na parte aqui, ó. Que tem lenço. Vou pegar esses lenços aqui. 1,25, ó. Tem 64. Lencinhos da Fish Price. Bom, bonzinho. Ele não é aquele papel que rasga, sabe? Talco. Hidratante. Shampoo, ó. Que legal. Shampoo. Oi, meu filho. Esse é ruim. Esse é azedo. O chefinho tá querendo uma escova, porque tá querendo uma escova elétrica de dente. Aí só tem de menina. E ele queria levar de menina. Olha esse. Não é tirar adesivo, meu filho. Tiro adesivo. Ai, mas e na escova? Tá cheio de boneca. Como assim? Dentro da escova tem boneca? Mano. Oh, meu Deus do céu. Isso aí é chiclete. Vou escolher algumas coisinhas aqui. Eu mostro pra vocês o que eu peguei. Vamos ver. Eu tô no fim. Peguei, ó. Uns biscoitinhos com as crianças. Água com sabor. Ó. Uns chicletes. Uns chocolatinhos. Uns carrinhos. E lenço. Pelo menos lenço e esse troço aqui. Não é pra pé higiênico não, né, gente? Não. É seis, né, grande. Ah, bom. Peguei, sim. Peguei as coisinhas. Tá ótimo. Vamos ver quanto que vai dar. Quanto vocês acham que vai dar? Tudo ficou 60 dólares. Achei barato, tá? Comprei bastante coisa, ó. Aqui. No outro braço também tem. Amor, não tinha nem um biscoitinho pra você. Tinha só umas bolachinhas, assim. Nossa. Gastei 60 dólares. É, baratinho, né? Baratinho, amor. Aí, tipo assim, depois nós temos que ir no Walmart comprar a margarina que ele quer, porque eu não achei aqui. E comprar uma carne, né, amor? Comprar alguma coisa. Porque aqui não tinha, né, filho? É, tô sentindo, mas é aqui do lado, ó. Nesses negócios. Ó lá. Ele escolheu o amarelo e com o amarelo ele ficou, hein? É, é. Você mostrou essa água? Mostrei. É boa, né? Gostosinha, tá? Bebe cabeçalho. E eu comprei mais por causa do bico pra me beber água. É. Pra botar na minha mesa. Eu vou me incentivar. Pra deixar na minha mesa. Eu comprei por causa disso, né? Você não comprou vários. Cada criança fica com uma o dia todo. Não, mas é... É verdade. Mas é... Só tem sabor uva e kiwi. Não, mas depois usa a garrafa. Bebe, cabeça. É, amor. Você falou que sentiu o cheiro de comida ali, ó. Naqueles negócios que a gente já veio comer aí. Mas não tô com fome, não. Vamos no mercado? É, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá. Os Estados Unidos tem muito isso aqui, ó. A smoke vape. Olha lá a foinha da marvada, entendeu? A smokeling. Aqui a galera vem pra fumar aqui, porque aqui é liberado fumar. Fumar o cigarrinho do capiru, como disse. Então aqui é liberado, né? E agora partiu lá no Walmart, né, chefe? Deixa eu ver, Jai, do que cê ganhou. Ai, Jai, do elefante. Ele ama. Elefante e girafa. Ai, amor, eu queria um talquinho desse. É um grande, é miniatura. Leva um talquinho desse pra mim levar pra cristal. É. Deixar dentro da bolsa, entendeu? É um miniprofim. É, oi, amor. Olha lá, Jai. É, lindo. Aí, o tamanzinho. Pera aí, Fê. O chefe, é daquele... É, de jato. Olha esse aqui, cotonete. Olha lá, olha lá, ó. Só o cheiro disso aqui. Gostei, é, tô sentindo. Aqueles vidrinhos pra colocar shampoo, ó. Olha lá, shampoo já, ó. Que legal. Vamos, amor, antes que as crianças fiquem entediadas. Aí, ó. O chefão achou uma achada aqui, ó. Quando geralmente tá aqui, né, é porque tá em promoção. Olha lá, ó, vinte e quatro. Quarenta contas. Ó, garrafona. Stanley, né? É Stanley. A cor que você gosta, né, amor? Amor, se eu fosse você, eu levava. O que você acha? Isso aqui é pra café, não é? Não. Água, amor. Pra qualquer coisa. Olha lá. Olha lá. Quente e frio, vinte e quatro horas. Ah, mas é pequeno, né, amor? Quantos litros que é? É, dura cento e vinte horas, ou seja, dura quatro dias gelado. Cento e vinte horas é quanto? Setenta e duas horas, três dias. É, não, dois dias. Não, vinte e quatro horas, quarenta e oito é dois dias. Ah, é verdade. Setenta e duas, três dias. Vai dar quase cinco dias gelado. É um litro, um litro isso aqui. Achei top. Olha aqueles carrinhos guarda-chuva. Barato, né? Quatorze. Com os ursos, olha lá. Você já tem um, menina. Olha o Jordan também querendo brinquedo. Coloque todo óculos, combina comigo, né? Você falou que todo óculos que eu coloque, combina comigo. Combinou. E essa, chapéu? Essa aqui não combina. Essa aqui não combina. É quadrado. Combinou. Bonito esse. Amor, nós temos que ir, senão eles vão ficar entediados e vão derrubar tudo o Walmart. Vamos, então. O que é aquilo na cabeça dele, Jesus? Que foi, filha? Não, urso não. Você já tem um em casa. É. Olha a cara dela. Filho, vem cá pra mamãe tirar esse treino do teu cabelo, meu filho. Vem cá. Jesus. Ai, meu Deus. Olha aí, aqui. Olha aí, olha aí do cabelo do Henry. Olha aí, mãe. Cola ali. O Henry tá chorando porque tá dentro do carrinho. Ele não quer, ele quer estar no chão. Só que, gente, colocamos no carrinho porque tem muita gente no Walmart. Muita gente. Daí a gente resolveu colocar aqui porque é mais seguro. A gente não achou o carrinho de gêmeos hoje. Então ele tá no chão, tá vulnerável, né? Não é tão seguro. Tanto no carrinho, tá mais seguro. Porque tem muita gente que tem medo, né? Ainda mais no Walmart da vida. Tá doido. Ainda mais na Flórida. Vou levar uns pãozinhos desses aqui, ó. Não me diga. Parece que tá gostosinho. Aqui que a mãe pegou. Pãozinho, amor. Eles amam pãozinho. Aham. Ah, aqui deve ter leiteira, amor. Aqui, né? Então vai, amor. Nutella, ó. Nem que for uma Nutella. Tu gostaria da leiteira? Leiteira. Eu tenho leiteira, mas não aqui, em casa. Ah, agora eu entendi. Não, eu quero leiteira daqui. Direto de La Fuente. Eu quero daqui, ó. Do Walmart. Olha aqui. É outros sabores ou é só o design? É outro sabor de Nutella. Mentira. É, Nutella é sabor Nutella esse aqui. Vou te dar um soco. Você quer no nariz ou no zói? Pão! A mulher brigando... Então, acho que eu vou levar, ó. Olha isso, que legal. Tem uns biscoitinhos, ó. Aí você... Tu vem, né? Com coisinha, metade e a metade é Nutella. Aí você passa... Tá por aqui mesmo a leiteira. E é um trem tão bom que eu acho que não tem porque acabou. Né, amor? Vou levar essa Nutella mesmo. Olha a tamanho dessa Nutella mesmo. É, vou levar a Nutella mesmo. A grandona. Essa bita? É. Leiteira. Leiteirita. Mas é de potinha. Deixa eu ver. Essa é de leite condensado, condensado milk, que é... Olha lá, baixo teor de gordura, baixo teor de gordura doce. Deve ter o grande desse aqui, pô. Deve ter. Mas sei, sei, hein? É, mas vou levar também. Vai lá, amor. Pega um biscoito pra ele. Tem que custar quatro ou cinco? É, pega de chocolate e morango, amor. Pronto. Pronto. Agora é pegar uma água, né, amor? É. Mãe, vamos. Vamos, filho. Você quer pipoca, Jordan? Nossa, que milagre que as crianças tá quietinhas aqui no carrinho, né, amor? Cara, que milagre. Porque eles estavam chorando um monte e parou, ó. Já deu as coisas pra mão deles, distraíram e parou. É, a mamãe vai escolher. Será que... Será que essa é boa? Uma pra mim. 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 Tá bom. Hein, amor? Eu tava falando que milagre que eles ficaram quietinhos e se distraíram com as coisas, né? E ficaram quietinhos. Porque o que acontece? Aqui nos Estados Unidos é um dos países que mais tem sequestro de crianças. Tanto pra retirada de órgãos, quanto pra tráfico mesmo, pra as pessoas fazerem. Humano, né? É, fazer as coisas, né? Os homens fazerem as coisas com as crianças e tal. É judiar, de toda maneira, né? É, de todo jeito é judiar. Então, o que que acontece? Vocês não percebem, mas o tempo todo, se eu tô de frente com a chefe, ela tá falando as crianças atrás, ela tá olhando. Se tá lá, ao contrário. Então, o maior roubo que acontece nos Estados Unidos é dentro de mercado, o Walmart. Eles vêm, né? Ficam olhando, olha e vai te seguindo. Vai te seguindo. Vem a oportunidade, aí tira a criança do carrinho e sai andando e você nem vê. Não. Bota dentro de um carro e acabou. Não encontra mais. Isso que no carrinho é mais difícil. Se tiver andando, ele só gruda na mão e sai. As criança vai perceber que não é os pais dela quando tá umas três fileiras pra frente. Já foi. Já foi. E a criança começou a chorar. Aí, se alguém perguntar, fala assim. Ah, meu filho hoje ele tá um pouquinho doidói. Então, toda pessoa que tiver, assim, o tempo todo do seu lado já começa a estranhar. Todas as, tipo assim, essas fileiras aqui, ó. Você vê uma pessoa muito igual, toda hora, em todas essas fileiras, pode saber que tá de zói, né amor? Exatamente. E a gente fica o tempo todo de zói. Que nem, ó, aqui. Vou virar a câmera pra mim. Aqui, ó, gente. Lá, lá naquele vídeo que a gente fez lá no mercadão lá de imóveis, né? Que vocês comentaram, ai, cadê as crianças? Ai, eu já fico preocupada. A gente também. Eu tô gravando com a câmera assim pra frente, mas o tempo todo eu tô assim, ó. Tô gravando o check-on. A parte, vocês não percebem. Não, eu tô assim, não, se a câmera tá gravando você, que nem eu tava gravando você agora, eu tô o tempo todo olhando pro lado, tá entendendo? Eu fico gravando, o chefão falar, mas a minha cabeça tá aqui, ó. Eu tô olhando nas crianças, tá? O zói tá nas crianças. Então, tipo assim, pra acontecer de pegar a gente que já é esperto, nossa, vai ter que dar muito trabalho. Vai ter que dar trabalho, hein? Uma conhecida da chefa teve o carro roubado, eles ia levar com criança e tudo. Eles levam as crianças, vende pro mercado negro, né? Não tem tempo, fala. Sabe ter usado. E aí, já era. É, é, nunca mais. É aqui, que é uma massa que vocês não têm nem noção. É, e vem pior que o Brasil, tá? Essa é a parte ruim. Perguntar qual é a parte ruim dos Estados Unidos, tá? A parte ruim é isso. Criança é o foco deles principal. Então, a gente tem cinco. A gente vem com eles mesmo. A gente não vai privar eles disso. Mas a gente fica com dez olhos em cima deles. O tempo todo. Partiu e embora, gente. A gente só veio pegar só uma água, margarina e o que mais, gente? E uma carne. Olha o tanto de coisa que a gente pega. Tem jeito, né? Não tem jeito. Vamos lá. E o chapão tá vendo um troço ali pro computador dele. Um cabo, sei lá o quê. E aí, partiu. A gente tá procurando o carro, ó. A gente acha que entrou lá e saiu aqui. Porque tem duas faixas de pedestre. Tem duas não, tem três. A gente tá procurando. Não, e ainda pra piorar, se tiver um igual o nosso, lascou, né? Uau. É. Será? Não, naquele lá não. A criança berrando. Vai ser do outro lá o carro, filho. Você não tá enxergando o carro, não? Ele foi com o Caim pra cima do carro do cara. Esse é o miúdo. Ué, filho. Você tá doido, filho. Se você não saiba, esse é ele. O senhor ali ficou até gelado agora. A inteligência chega perto. Não, ó, o carro aqui. De vez que ele vim pra cá, ele foi pra lá. Oh, meu Deus. Uma cabeça grande mesmo. Viu? Deixa que eu dirijo aqui, senão vai ralar tudo os carros aqui. Olha lá. Achou. Ai, tia. Viu, Tcharda? Olha. Acende luz, seta. Tudo. Já vou abrir as portas pra bater. Partiu casa. Tá todo mundo dentro do carro já. E eu vou finalizar o vídeo aqui, galerinha. Aqui no estacionamento. O que é, amor? A luz? Tô controlando. Olha isso aqui. Vem um pichuquinho, aí você pega e puxa aqui o papel. Aí ele vem a bolachinha com a manteiguinha do lado. Mas a manteiguinha é boa? Deixa eu ver. Digo a você. Nossa, é muita manteiga. Eu não gosto. Acha pra manteiga, eu já é, velho. Não, muita manteiga. Hum, boa. Geladinha. Parecia que tava na geladeira. O chá dele salgado. Então, galerinha, finaliza esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o seu joinha aqui embaixo, tá? Pra quando eu publicar mais vídeos novos, aparecer pra você. Porque tem aí um sininho que você clica. Né, amor? É um sininho que fala, né? É um sininho que você deixa o seu like e tem do lado um sininho que... Você clica em todas. É, em todas. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, vai cair pra você. Automaticamente, tá bom? Então, gente, muito obrigado por tudo. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, comenta bastante que eu sempre tô lendo comentários de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!